Jaime Rincon deixou a sede da Polícia Federal em Goiânia após sete dias da prisão na operação Cash Delivery. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador federal Cândido Ribeiro. Na saída, Jaime disse que está tranquilo e que vai provar a sua inocência. Nós vamos falar, tem tudo, 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 tudo que vai falar vai ser dito. Mas o momento não é agora, minha família está me esperando, eu estou indo embora para casa. Nós vamos conversar oportunamente, eu estou com a mais absoluta segurança em relação à minha inocência e as razões por que eu estou aqui. Para o desembargador, não há fundamentação que justifique a prisão preventiva de Jaime Rincon e que as provas coletadas até agora na operação são suficientes para a investigação do caso. A defesa do ex-presidente da Agetop disse que alega desde o início que a prisão tem cunho eleitoreiro, é ilegal e injusta. Jaime Rincon é o quarto acusado da operação que ganha liberdade. O advogado Pablo Rogério de Oliveira, o filho de Jaime, Rodrigo Godói Rincon e o empresário Carlos Alberto Pacheco Júnior foram soltos ao longo da semana. Agora só Márcio Garcia de Moura, policial militar e motorista de Rincon, que foi preso com quase um milhão de reais em caixas de papelão, continua preso. A operação da Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal de Goiás, foi deflagrada no dia 28 de setembro. Ela investiga repasses no valor de 14 milhões de reais da empreiteira Odebrecht para campanhas eleitorais do ex-governador Marconi Perillo.